Não é o fim, não agora Não, minha santa, eu não tenho mais jeito Meu filho, dê mais uma chance a ele, deixe de voltar Sim, pra ele está tudo bem, e assim seja Ô, se tá Tô aqui vivinho Não, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo o ar, mano Deixe de ser frouxo Tô aqui vivinho pra ter certeza Tô doido Toque, homem É o João Sobre essa história, só pra ter um final feliz Agora só falta você ficar casando a rodinha Já até pensei Como você vai provar sua correntinha Com uma joga no Moraes Esse é aquele idiota que eu percebi aqui perdendo o tempo Só entrei e me tomou ele Só sei pra você, foi realmente Chico, mas não sei perder Chico, calma meu pai, ele já deve estar chegando Tá aqui, major, a prova ali que eu lhe falei É isso, mas que tipo de brincadeira é essa? Como eu tô falando pra Val? A gente não tá vendo? Essa é a senhora do falecido ser menino Como pode ter certeza que é bem? Eu, mas dele E o senhor tá sentindo a catinga da Inanha? Você não tá vendo o remédio no fundo dela? O senhor acha que correndo no meio do mato Brigando com a polícia Ele ia ter tempo de tomar banho Comprar uma cueca E me sentir Comprar uma nova, às vezes assim Pode ser qualquer um E também não sei Que tá só namorado E só na hora que eu dei um tiro Porque ele morreu e ele se mijou todinho E mais, major Que cabra usaria uma senhora estampada Despingada nela Ah, quer saber? Bota o meu pro vento dela Não sei Ah, doutor Tem que se casar Ah, dona Rodista Tô aqui pra isso Acho ele Em nome de Jesus Cristo Padre Jesus e Maria José Chicó, declara dona Rosinha a sua mulher Para cuidar e respeitar Além de tudo amar Chicó, amigo velho Só a nova é pra saber Ah, meu, João Pensei que acabar essa peça Não aconteceu o mesmo Vai pior agora, João Ah, dona Rosinha tem que jogar o buquê Ah, meu Ah, meu Vinda-se aqui o alto E deixo a lição Para aqueles que se arrependem Sempre a salvação Foi um prazer estar aqui esta manhã Viva a minha Maria Viva Jesus de Nazaré Viva São Sebastião O padroeiro da nossa fé Viva a minha Maria Viva a minha Maria Viva a minha Maria Viva a minha Maria Obrigado.